Veja só o que aconteceu com o jovem ontem, sábado, não é? Sábado pra domingo, morto, não é? Por uma quadrilha provavelmente que armou uma cocó pra ele. Você sabe o que eles fizeram com o rapaz, essa quadrilha? Arrancaram os olhos do cara. Vocês vão ver a matéria com o repórter Baretinha aí. Baretinha, boa tarde, vamos comentar essa matéria aí. Boa tarde, Bareta. Boa tarde a você que acompanha a melhor informação policial do Sergipe. Na verdade, esse jovem, de nome Edenilton, ele foi morto no sábado, mas no domingo... No sábado à noite. Mas no domingo ele foi visto por populares que informaram, Baretinha. A gente tem as imagens do momento onde ele foi encontrado. Aqui no telão já tem aqui, olha. Veja aí, acompanha você aí de casa aí. Aquelas vielas, aqueles mangues ali entre a... Da Soledade. Isso, não é o Cristo em Beredo, por trás não tem os mandes ali, entre a Soledade e o Santos do Mundo. Veja o momento que ele foi encontrado, Baretinha. Aquelas invasões ali no fundo. Inclusive ele tem uns caras de moto também com ele. Isso, um local inóspito, de difícil acesso para a polícia, mas populares encontraram o corpo desse jovem de nome Edenilton. O Edenilton estava com os olhos arrancados, Baretinha. Isso, estava... Crueldades, amarrado e requintes de crueldade, viu, Baretinha? É, os olhos foram arrancados. Aí, foi para encontrar o corpo. Isso, veja aí, o momento agora, você vai ver onde o corpo está localizado, certo? Olha lá, Baretinha. Veja, olha aqui, Baretinha, o corpo. Tá vendo? Aí no canto da tela. O momento onde a população encontrou aí. Olha no canto da tela aí. E acionou a equipe do delegado Marcelo Cardoso e do 8º Batalhão. Ô, Baretinha, quando ele está na moto, tem aí? Tem agora, a dinâmica do crime, Baretinha. A dinâmica do crime, não é? Isso, a gente vai mostrar agora para vocês. O queima da cocó que é aprontado para ele. Isso, você vai ver o momento em que ele chega e depois três pessoas estão envolvidas, suspeitas pela polícia, na relação do crime. Tem aí essa matéria. Veja no telão, já tem no telão. Põe na tela aí. Põe no telão aí, vai. Põe no telão aqui. Olha ele chegando aí, viu? Vamos lá. Olha, esse é o momento em que ele chega, Baretinha, com o capacete na mão, provavelmente indo em destino ao encontro, né? Já provavelmente já tinha alguém... O encontro é alguém que tinha uma moto para vender para ele, né? Esse foi o que a esposa dele relatou à polícia, que ele foi atrás de olhar uma moto, né? Para ver se comprava. Uma cocó. Uma cocó, um esquema, né? Uma cocó, um esquema. Isso. E logo após... Esses dois elementos. ... chegando atrás... São suspeitos. São suspeitos pela polícia, certo? De envolvimento no crime, Baretinha. Você pode ver aí o momento em que eles passam, registrados por câmeras locais ali, né? Do Serro Velho estavam ali, o momento em que eles seguem. Provavelmente, Baretinha, já tinha alguém lá aguardando ele lá no mangue, lá. Para matar ele. Isso. Aí o momento em que eles chegam, né? Vão lá para o mangue. Ele já passou primeiro, né? Com o capacete na mão. E agora, Baretinha, o momento em que eles retornam com o capacete da vida. Provavelmente ele já estava morto. Já tinha feito o crime, né? Já tinha matado o capacete aí. Olha o capacete aqui. Provavelmente mataram ele nesse momento aí. Nesse momento, esse é o retorno, né? Retorno deles. Você vê que tem um momento, Baretinha, que ele olha para a câmara, ele observa a câmara e abaixa a cabeça. Você viu ali? Isso mesmo. Então já estava desconfiado ali, já estava sendo filmado. Olha ele para trás, olhando o tempo todo para trás, né? Aí o momento, a dinâmica do crime. Provavelmente o corpo já estava lá, né? Eu espero que a polícia, né? Abatido, né? Eu espero que a polícia tenha mais devido às providências, porque esses folhetos têm que ser presos. Praticaram um crime contra o rapaz. Aí, Baretinha, mais uma vez, o momento em que ele chega... Aí é o que vai morrer. Esse é o que vai morrer. Esse é o que vai morrer. Olha ele aí, Baretinha. Olha ele aí. Esse aí vai morrer agora, daqui a pouco. Daqui a pouco, esse elemento é assassinado. Isso aconteceu no sábado. Aqueles dois suspeitos, certo? Olha ele aí. Ele está indo lá para o local onde eles combinaram. Isso mesmo, ali no Mangue, né? No Mangue, o cara vai comprar uma moto no Mangue. Aí vai chegar os dois que vão matar ele. Isso mesmo. Aqui, ó. Esses dois folhetos vão matar aquele cara que está de capacete. Suspeitos pela polícia. Está aí, ó. Suspeito. Qualquer informação desses elementos, diz denúncia no lobo deles. 181. Lugar de fuleiro. É na cadeia. Principalmente criminosos. É isso aí, Baretinha. Se a informação é policial, está no Tolerância Zero. Você está agora com o... Como é? Se a informação é policial, está no Tolerância Zero. Você gostou, Neto? É isso aí. Baretinha jogando duro aí nas informações policiais.